Música Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Fernandes farrapa do meu Sem chance Sem chance Sem chance Hoje é dia do homem Vamos dar o rolê Joga tá no ponto Dá mais que se vender Se me morres Tô mana Vou te enterrar Tateu a minha dama Já não vai dar não E na família Qual ela tão a formar Minha dama é gostosa Por que que eu vou lhe trocar O que que você tem Que a minha senhora não tem Por bons avantajados A curva se ela tem Beleza pra um garato Os mambo são coisas dela Que é do meu coração Isso também é de dela Sem chance Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Fernandes farrapa do meu Sem chance Sou eu Sem chance Sem chance Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Sou eu Sem chance Sem chance A rápida dos mil Sai na propagacidade Estou a me coçar Com a vida Quem me deixar Tem preservativo? Tantas atimanhas Só mesmo pra me bondar Senhor Pois te mei meu vejo Essa miúda tem Podia te espalhar Nem mana Sobre essa cena Juro já ninguém me engana Desse pensamento Daquela que vê das bandas Estamos a morrer Um a um em cada semana Vou ver-nos a lutar E pra cima Ambo o bazar E você só quer espalhar Como é que vai acabar? É engana Cara de anjo Tua beleza não me engana Fernandes tem razão Passa tantos funerais O que é que tu farás? Não queres cooperar mais Em vez de morrermos Um ou dois Ah se vamos morrer mais Desde que mantém Não me apetece trair mais Repete e diga Eu só resolvo com a mãe grande Tem que pensar quem tá quer Vem na filha grande Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Só fiz te mais um treze já eu Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Foi não nos farrapado nem eu Sem chance Sou eu Sem chance Sem chance Só fiz te mais um treze já eu Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Foi não nos farrapado nem eu Meu, sem chance, sou eu, sem chance Meu, sem chance Amigas, o Fernandinho vai ser meu Do aqui Eu tipo nem de ouvir Porque como em casa, sou manna, já me chega Nem que fosse mesmo pão com manteiga E aí que tem leite, açúcar, canela Já perdi na minha cama pra me meter na panela Até você, vizinha, nela Quero ter o mambo dela Você é um desgraçado Nem mesmo desgraçado que você tá seguindo eu Ando a ver o tempo inteiro, mesmo assim você me quer Pai, marido, cunhado, sou eu Pergunta só pra Deus Foi Ele quem me deu sai Não quero estragar, muito menos me borrar Com toda gentileza, segue-te ao caminho Mano, a ver se me esqueça Não prossegue muito, vão te chamar de bruxa Sem chance Só fiz mais um dinheiro já eu Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Foi na desfarrapa do meu Sem chance Sou eu Sem chance Sem chance Só fiz mais um dinheiro já eu Sem chance Quem te pagou a birra fui eu Sem chance Foi na desfarrapa do meu Sem chance Sou eu Sem chance Neu Sem chance Sem chance Sou eu Neu Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance